Boa tarde meu amigo telespectador, alô você do Pequente Show, alô meu amigo assinante da TCM Estamos aqui para o quadro Super Máquinas, roda aí salsicha! Beleza meu amigo, no Super Máquinas de hoje aqui por conta da Canal Ford, o seu caminho para um Ford Iremos apresentar a vocês gente, o New Fiesta hatch, esse carro é o de entrada 1.5, uma máquina na promoção de R$ 41.900 E tem mais, na promoção final Feliz Ford você compra este veículo e está dado R$ 1.000 de combustível É verdade, você compra o carro e tem um bônus de R$ 1.000 em combustível da Ford É a parceria da Canal Ford e da Ford do Brasil Vamos falar agora com o vendedor Wendel aqui da Canal Ford, o seu caminho para um Ford Wendel, vem cá, este veículo é o New Fiesta hatch, é o mais vendido hoje do Brasil Esse carro é a Coqueluche da Ford, é o carro que mais vende, o mais procurado Um carro 1.5, carro de entrada, quais as principais características do New Fiesta hatch? Ele é um carro completo com ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, trava elétrica, com chave canivete e alarme Gente, esse carro tem um diferencial, está na promoção de R$ 41.900 Você compra esse carro e tem até a promoção final Feliz Ford, você ganha R$ 1.000 em bônus de combustível da Ford Isso mesmo, Pequente E esse carro, quem quiser comprar esse carro, Wendel, liga para cá, 3316-2900 Ou se alguém quiser um test drive na sua casa, quiser na casa do empresário Qual o telefone para falar com você? É 84-8821-8283 Gente, e esse carro também, além de ter essa chave aqui, canivete, uma chave inteligente Se você, por acaso, perdeu esse carro aqui, você está no shopping Você, ó Você, ó E aí? O carro está perdido Você aperta o número Wendel, não tem como se perder nesse carro, não, né, Wendel? O cidadão acha o carro em qualquer lugar De qualquer maneira, não tem como, não Então, meus amigos, olha, para você comprar esse carro aqui, ó É um carro bacana, um New Fiesta hatch, né, vem com um sonzão bacana Alarme, vidro, trava, direção, direção elétrica, airbag, o motorista para o passageiro Você encontra aqui na Canal Ford, mais informações, só ligar 3316-2900 Wendel, o seu telefone é? 848-821-8283 Está na promoção, 41.900? Isso, ele era 42.900, está por 41.990 Ainda ganha a promoção final feliz Ford, mil reais em combustível Isso mesmo, por conta da Ford Então, meu amigo, quem quiser comprar esse carro, passa aqui na Canal Ford Qualquer veículo, de qualquer marca, nós recebemos o seu carro, será bem avaliado E você vai ter um carro Ford, ó Até a próxima semana com o quadro do Supermáquina, valeu, galera! Até a próxima semana com o quadro do Supermáquina, valeu, galera!